Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Dulce de Jesus Suárez, já estou a declaração, leu-se a conferência e a imprensa, relaciona o decreto do Presidente da República, número 125 para Riomrua Rua Nulo, Rua Nulo, Rua Nulo, Rua Nulo, Rito, Fulanmaio, Nebe, autoriza a extensão de estado de emergência para a rua. Dulce explica, o Ministério da Cidade da Cidade de Fosso e Data Fixo, o direitivo ao processo de aprendizagem, também precisa aprovação padrão, implementação, prevenção do Covid-19, o Ministério do Saúde. Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Sei Hato'o, Lohron, Rahu, processo de aprendizagem presencial, Bain Hira, Ministério da Saúde, aprova ONU, padrão, implementação, prevenção do Covid-19 e a escola Sirahotu. Rahu, Lohron, Ida, Fulan, junho de 2020, Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Rússu vai diretor, coordenador, professor, estudante, na Comunidade Educativa Tomac, a Rahu, Ralu, limpeza e a ideia da escola, Ranesan, limpeza e as salas de aula, no recinto escolar Sirahotu. Rússu, a Rahu, mantém regras, geral, Ministério da Saúde, Nian, Conabá, usa máscara, não pratica a higiene. A escola Sirah tem que preparar facilidade e facilímane, Ranesan, bem no sabão, vai estudante Sirahotu, Rússu, a escola Sirahotu, belegere, ouçam concessões escolares, a tu preparar facilidade e higiene básico e a escola Sirahotu. Tu ir plano Rahu, si, loron ida, to, loron sanulor sin lima, fulhan junho, Ministério Educação e Juventude no Desporto, se for formação obrigatório, ba professor, no dirigente, escola Sirah, conabá COVID-19, a tu nebele facilita estudante Sirahotu, durante o processo de aprendizagem. Equipa Cobertura, GMN.